Pega na movimentação, resta o Rude, que tem a barreira, ele vai se aproximando, pode tentar alguma coisinha aqui, levantou agora, mas aí vai ter que clicar na spike, forçar a movimentação adversária, veio primeiro, garantiu esse abate, e agora, na movimentação, Magic Freak sobrevive, vai ganhando espaço, vai ganhando tempo, HS foi sofrido, mas o jogador sobrevive tempo necessário, round pra Paper X, o terceiro deles.